O que o delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial de Campo Morão tem a dizer sobre esse crime tão bárbaro? As investigações têm várias linhas. Será mesmo José Ricardo Grendel, que foi queimado dentro da residência? Será que é o Elvis que está dentro do poço? Quem vai descobrir isso é a investigação da Polícia Civil aqui de Campo Morão. Vamos conversar com o doutor Nilson Rodrigues da Silva, o delegado-chefe. Doutor Nilson, várias linhas de investigação, nada está descartado até o momento. Todo mundo trabalhando. A determinação realmente é um trabalho realmente incansável que estamos fazendo para essa investigação. Nós precisamos realmente, primeiramente é claro, você bem mencionou, identificar quem está na fossa, no interior da fossa. E também identificação de quem foi queimado lá no interior da casa. Então existe um corpo no ML que está queimado, que carece de investigação. Não tem como a família reconhecer por que está queimado, precisa de outros tipos de exame. Isso aí o médico está providenciando. E com referência, a pessoa que está no interior daquela fossa, também ele precisa ser retirado. Creio eu que pode ser hoje. Aí nós vamos identificá-lo e realmente reunir, fazer com que ele também participe das investigações. Mas eu falo para você com certeza, essa investigação está caminhando muito bem. Então são N informações que chegam ao nosso conhecimento. O povo está nos ajudando. Sempre eu falo para os senhores que o povo é o braço direito da Polícia Civil e Polícia Militar. E nessas horas realmente é que você analisa o comportamento do nosso braço direito, que é o povo. E o povo tem dado muitas informações ótimas para a polícia. Então isso tem auxiliado para que nossos investigadores saiam a campo, conferindo as informações, reunindo com outras provas que eles possuem, tudo com a finalidade de dar uma licitação para o fato em si. Doutor Nilson, vários pontos. Vamos começar primeiro falando sobre o corpo ali que foi encontrado, carbonizado dentro da residência. Esse corpo ainda não foi identificado, vai precisar de um exame do DNA aqui no Instituto Médico Legal. Então não sabe ainda de quem é esse corpo, não sabe o nome da pessoa. Não, nós temos uma suposição. Nós temos um nome conosco, mas é uma suposição, carece de investigação, que era uma pessoa que morava naquela casa. E como eu disse para você, quanto a pessoa da fossa, que está no interior da fossa, precisa ser retirada. Para que, se tiver condições, vamos apresentá-la para a família, a família faz o reconhecimento, aí sim. Nós temos um nome realmente para trabalharmos. Mas nós estamos com uma pessoa desaparecida desde sexta-feira, e também o morador da chácara também passou a estar desaparecido. Então nós achamos que possa ser ele a pessoa que está queimada. Mas é uma incógnita ainda, e isso aí depende, como eu disse para você, de uma conclusão de trabalho de investigação. Eu creio que está caminhando muito bem, o povo está colaborando com a polícia, e rapidamente nós vamos ter uma solução para o caso. Doutor Nilson, alguém viu o José Ricardo Grendel de bicicleta na rua, né? Essa pessoa será ouvida pela polícia civil. Sim, não tem dúvida nenhuma. Todas as pessoas que participam do quadro de investigação, elas serão convidadas a serem ouvidas. Tem umas que já foram ouvidas na delegacia, colaboraram, né? Outras virão também. E eu tenho certeza que meu pessoal está a campo buscando essas informações, né? Com as pessoas em si que estão colaborando. E como eu disse para você, nós vamos chegar a um ponto final positivo nesse crime que está sendo investigado. Está a palavra do doutor Nilson Rodrigues da Silva. Ainda o corpo não foi retirado desse poço. Então não tem a confirmação se é o Elvis mesmo que está dentro desse poço. A investigação da polícia civil vai trabalhar para ter o esclarecimento, a motivação desse crime e tudo mais. Doutor Nilson, outro ponto também é acerca da família do Elvis. Eles também serão ouvidos nesse caso mesmo, né? Antes da retirada desse corpo, né? Precisa ouvir a família, né? Sem dúvida, tanto a família do Elvis como a família do Grandel, né? Que morava na chacra. Então, eu tenho certeza que vão colaborar com a investigação, né? Explicando qual era o comportamento de um e de outro. Ambas famílias são portadoras dessas informações. E isso vai fazer, vão ser muito úteis para a polícia no rol de investigação dos fatos. Ainda é considerado um mistério, né? Para nós, é um mistério, eu creio, para o público de forma geral, né? Não para aqueles que tiveram participação no fato em si, né? Mas, como eu disse para você, nós já estamos com bastante informações. Vou daqui a pouco sentar com a minha equipe de investigação para a gente fazer uma peneirada, né? Para a gente poder pegar um norte realmente, qual seria o caminho exato e que vai se surtir um resultado positivo. Nós vamos continuar acompanhando essa situação junto com o senhor, doutor Nilson. E se alguém também souber de alguma denúncia, alguém tiver alguma informação, porque nós sabemos que teve duas denúncias. Que o corpo de bombeiros recebeu, depois que já tinha apagado o incêndio na residência, alguém falando, não, tem um corpo lá, voltaram no local, realmente encontraram um corpo carbonizado. receberam também uma denúncia de que um corpo estaria dentro deste poço, lá no local também. Então, as pessoas podem ajudar com denúncia e vai ajudar muito no trabalho da Polícia Civil. O doutor Nilson já salientou aqui que as pessoas estão ajudando, estão contribuindo na investigação. Se alguém tiver imagem, tiver foto, se alguém souber de alguma coisa, pode chegar até a Polícia Civil. Não precisa até se identificar, né, doutor? Que vai ajudar bastante. Em absoluto. Pode fazer de forma anônima. Um outro agradecimento que eu quero fazer aqui é o trabalho incansável do Corpo de Bombeiros. Eu tenho acompanhado, ontem eu estive no local e verifiquei realmente que é um trabalho dificílimo. Eu tenho que exaltar e parabenizá-los pelos esforços que eles estão fazendo naquele local. É o trabalho do Corpo de Bombeiros, é o trabalho da Polícia Militar, é o trabalho da perícia técnica, o trabalho dos médicos legistas e o trabalho dos meus policiais, né? Então é um todo. E o resultado só vem à tona se esse todo realmente estiver unido, trabalhando com o mesmo objetivo.